O mês de julho foi marcado por fortes chuvas. Algumas resultaram em alagamentos na cidade. Segundo o site Climatempo, Boa Vista é a capital brasileira com maior acúmulo de chuva durante o mês passado. E isso tem uma explicação. Isso é normal no mês de julho, nesse período chuvoso nosso, porque enquanto aqui chove bastante, a maioria dos outros estados não chove, não tem período chuvoso lá. Então, nosso período chuvoso é justamente o contrário dos outros estados. Então, por isso que alguns meses é considerado com valores maiores em relação ao restante do país. Mesmo com as fortes chuvas, segundo o especialista, elas estiveram dentro da normalidade. A normal climatológica do mês de julho é um pouco acima de 350 milímetros, 350, 370, podendo chegar até 400. Então, isso aí são valores considerados dentro da normalidade. E em julho choveu em torno de 400 milímetros, o mês de julho todo. Com o início de agosto, a tendência é reduzir a frequência de chuva. Hoje, o sol até apareceu. Principalmente algumas acompanhadas com ventos fortes. Geralmente, é esse período de agosto, esse mês de agosto, que essas chuvas fortes vêm acompanhadas com muitos ventos. Com ventos com intensidade mais forte. Então, aí depois de agosto, começa setembro, que diminui um pouco mais as chuvas. Não é que vai acabar, mas vai diminuir um pouco mais. E vamos iniciar o nosso período seco. Em Roraima, o inverno segue até o final de setembro.